Música Fundação Mahim, Rousseau, atual processo, assor, membro polícia, neve ralo agressão físico, balabaric minoridade, Iha Aitara Clara. Diretor executivo, Fundação Mahim, Nelson Belo, Rousseau, comandante, penitente do município, Dili, atual investigação, membro polícia, neve desconfia ralo agressão físico, assor, labaric minoridade, Iha Aitara Clara, fui lhe laixinê, tamba canar, membro, penitente, laos atorralo violência, assor, comunidade, maibê, atua sigura. Se infração, viola a lei roda viária, então precisa ser ralo criminal investigação para atorralo investigação, maibê, labele, ralo agressão físico. Primeiro, o cúlia conaba contexto timor, la educa jovem timor. Segundo, violação de direitos humanos. Terceiro, o cúlia comandante, se continua na fatim, quando a polícia ralo agressão física, assor, em um civil, bebe, neve fiar para a polícia, neve se lakon. O cúlia comando para comando ralo investigação para a Tbele-Atene. E desconfia pessoal e danébê, equipe danébê, acaba ralo agressão física, assor, o bê, labaric minoridade, neve, não remotorne. Nébê, é a labele chique, mas tem que atravessar o cúlia de esforço, a investigação para a Tbele-Atene, Lolo, certeza, para a Bela aplica, sensão disciplinar, o cúlia comando para a Tbele-Atene. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.